Ele é mirudo, hein? É, o XMS é o rei do redondo. Bora, bora, essa patada nele, papai. E P2000 pega de perto, ó. Ué, nem a P2000 nem a Glock tá pegando pelo jeito. Que que é isso? Simples. Ih, ó, o pezinho já. Pezinho. Ó, pe... Que? 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 Pega... Pezinho. Que? Olha aí. Ah, eles querem ir pro Major. Eles querem ir pro Major. Eles querem ir pro Major, cara. Olha isso. Tem que respeitar, cara. Eles querem ir pro Major. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Já tirou a visão de todo mundo, cara. Eles querem pro Major, cara. Ah, mas porra. Porra. Imagina o susto do reverendo. Essa é 4, primo. E sobe, Duto. Ele correu. Vai, Truque. Filha da p***. Dando reload. Pode ir. Sobe A. Sobe A, primo. Duto, Truque. Ô, Truque tá perdido, filha da p***. Sobe A, Truque. Sobe A, Truque. Sai daí, Truque. Meu Deus. Tá, Truque. Tá atirando a outra. Nossa Senhora. Virou assim. Ele acertou no escopo de dentro do bombe. Do bombe com ele. Não tem que f*** dentro, véi. Tá, tá, caindo aí. Na minha mente, isso deu muito certo e deu f***. Rapaziada, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo site GG Drop, um dos maiores e melhores sites pra você abrir caixas de skins CSGO. Lá você encontra uma variedade imensa de caixas e pode escolher a que cabe no seu bolso. E utilizando o cupom Pratas, você ganha 15% de bônus no seu depósito. Lá você consegue depositar por cartão de crédito, boleto e até skins. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, beleza? GG Drop é super confiável, é um site completo e se você se interessou o link vai estar na descrição. É isso e agora bora pro vídeo. Bota escuro, altar. O que que é bebê? A sua irmã, um bebezinho, aquela delícia. Tá reportado, viu, amarelo? Tóxico. Nossa, que isso, mano. Vai deixar o blero? É o blero. Ó, vai ó, falando, comunica. Que isso? Que isso? O cara tá apegada, mano. Que isso? Tá buscando esse lugar. Legal, aqui tem que dar extremo. Desculpa, Gal, não consegui assistir o jogo da Zero In. Tive que levar minha irmã no hospital. Ela caiu e machucou o braço e teve que levar três pontos. Logo passou a Zero Meme. Não, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aí é banho, cara. Gostaria de... Sabe quem tá lá na casa também? Quem? O professor tá jogando de lá. O Fallen tá aí, ó lá, ó lá. Vai explicar. Tem dedo do professor na molecada também, aí, velho. Dá pra perceber o dedo do Fallen também de vez em quando, né? Aí, tá aí. Eu tenho impressão que às vezes o dedo do Fallen tem em todo lugar, né? Tá, aquela smoke passagem, smoke janelão, uma perfeitinha aqui, ali é dedo do Fallen, né? Até às vezes, até no MM, né? É. É, é. É, é, é. God 107, no Lindinho, Lindinho. Toda hora o Lindinho fala, tem a flecha do Fallen, né? É, é, é. O dedo do Fallen tá toda hora no Lindinho. Ó o pé de algodão. Ó. Olha isso aqui também. Tudo pé de algodão. Da hora, né? Esse é o estranho, o que que tá acontecendo, boa? Tá tremendo tudo aí, caralho. Quem é? O VSM, VSM, vai pro 3D, rei. Vai, usa a sua smoke pra ganhar espaço, reisão. Cara, mas o meu carro vai passar, meu rei. Nossa senhora, mano. Você joga muito, moleque, porra! O que que é isso, Leo? Nossa, aí levantou, comemorou. Que difícil, né, mano? Isso aqui tá parecendo como escolher. Por que você não dá um recado pra mim, pra minha vida? Tipo, beba água. Fala que me lembre. Apesar que eu vou te lembrar de você, né? É, isso aí tá legal. Pô, eu, 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 lembra de mim não, não, não é o que pra mim. É que não precisa, porque você já mora nos meus pensamentos, o tempo todo. Que fofo, velho. Tem nem como odiar isso, cara. Até de secanagem. Meu amigo. É inacreditável, mano. É inacreditável, mano. Boas, caralho, babo. Meu amor, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô perdendo, eu tô perdendo, eu tô perdendo tudo, mano. O que que não vem jogar o jogo, Fúria? Precisa ficar tirando a cara? Tá 3x2 já, ó. Desumilde mesmo, desumilde. Desumilde pra caramba isso daí, cara. Uma puta covardia. Olha lá. E ninguém olha, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. Porra, canalhas, canalhas. Canalhas. Tô falando, cara. É isso, é, eu tava falando antes, eu tava dando palestrinha, falando que tem alguns fundamentos, BT, que numa MD1, você tem que fazer. Se tu quer ganhar, foi. Gagal. Gagal, gaguinho aqui. Gagal, gaguinho. Gagal, gaguinho. Você, você, você acha que a 00 memi, 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 merece chegar no major? MCHD, chato, 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 todo mundo nervoso, né, gal? F00. Gagal, gaguinho. E aí, o Gagal, já tá... Ele já... Ele já... Ele já... Ele já... Ele já... Ele já... Já caiu o JKE, o Azir, o Liais, aqui. aqui está para acabar o que em catafodos já tá aí na base tomou opa não cara de novo mas e a smoke aí e a smoke na na não tem e dois você for o 25 e 25 para entrar em casa em casa e os 2 no caso não pode encurtar a pessoa de 7 não velho Eita! O Lucas devolveu nos dois da caverna. O Vini pega a caixa, ataca a C4, KM. Cai! Puxa! Ficou a batalha! Não, não, voltei. Ficou a batalha. Ficou a batalha! Ficou a batalha! Deflou a flashbang! Ficou a batalha! Ficou a batalha! Ficou a batalha! Pegou a smoke, morri a batalha! Boa! Ficou a batalha! Caramba! Vocês viram essa caixa que eu fiz? Ficou a batalha! Ficou a batalha! Tentou! Declado, Tentou! E two? Flea!